Salve, salve minha galera do canal Zé Drone Mais um vídeo finalzinho de tarde aqui em Itabuna, sul da Bahia Já vai deixando o seu like e compartilhando esse vídeo, hein? Vamos aos 20 mil seguidores Bora acompanhar aqui hoje, pessoal Como é que ficou a situação da ponte de São Caetano após as chuvas E também um pouco do movimento do trânsito aqui, beleza? Seguindo o nosso drone aqui logo Já vai dar nesse giro Finalzinho de tarde, bonito hoje Já acompanha aqui o movimento tranquilo O trânsito Esse aqui Vai curtir nem já esse fogo do sol Esse fogo do sol bacana A gente vai Deixando aqui, vamos corrigir Vou fazer a correção aqui Ponte Ponte Observa Quarta-feira Finalzinho de tarde Você pode acompanhar conosco Eu registro só o microfone Beleza Vamos seguindo com o nosso drone Opa Vamos ver a imagem aqui A gente já vê ali A galera Estão fazendo a sua caminhada Bora ver Vamos ver como é que ficou a ponte aqui Galera Já parou de chover aqui na região O rio Segue baixando o seu nível Ponte Vai dar essa atualizada Direita do seu vídeo Você tem o bairro da Mangabinha Sua esquerda aí Banco Raso No dia de tarde Dá um contra-luz aqui Bora corrigir Já está conversando o drone E aí as baronesas As lindas baronesas A gente já observa aí Ponte Do São Caetano Completamente A seu nível bem abaixo Porque Vim apresentando nos últimos dias Você já pode ver Bora pai Beleza Você já pode ver O seu Travessia A galera fazendo a caminhada E agora passa um carro De propaganda aqui Tô apagando a hora dessa não Vamos Fazer drone Trazendo imagem Agora seguindo Vamos fazer o seguinte galera Aqui eu Visualizei uma coisinha Que bacana Hoje um take diferente Finalzinho de tarde Movimento Do trânsito fluindo É o seguinte Visualizei aqui E aí eu vou fazendo um desafio Pra passar aqui por essa árvore Rapaz O cara veio pro meu lado aqui Com esse som galera Brincadeira Agora desse Aí vamos lá Fazer aqui ó Que bacana Mais é pra você Que legal Tem aqui os diferentes Quero passar por ali Por dentro Será que dá pra passar Acho que dá De boa né Epa Já dá um contra luz Aí já não Fica bom né galera Então vamos pra lá E depois a gente volta Vamos seguir aqui A rotatória ó Opa Tranquilo Assim hein galerinha Olha que bacana Que imagem show hein São muitas árvores Hoje o voozinho Tranquilo Tranquilo Vamos visualizar aqui A avenida Princesa Isabel Vamos seguir o fluxo Vamos seguir o fluxo aqui Vamos seguir o fluxo Um pequizinho diferente Hoje galerinha Mais arrasteiro Pra vocês Olha ali É o Nelsinho Ali que tá fazendo Essa zoada Galera Filha amada Abraço Filha amada Aí acompanha Os vídeos Do Zedrone Passou fazendo Zoada aqui Ó A gente já vem Visualizando aqui Deixa eu ver Se tem fio pra cá Essa área aqui É cheia de fio Galera A gente tá usando Um drone Que tem O recurso de sensor De obstáculo Dá uma segurança Então vamos seguindo Sempre pregando Para segurar assim E ele passou aqui De novo Brincadeira Vou pegar aqui A extensão De Avenida Princesa Isabel Daquele rolezão Naquele parque Ali Direito Banco raso E aí A gente vai dando Um giro Ali Quem gosta Ah Galera Eu vou retornar Nessa área Aqui ó A novidade É essa área Aqui Não vou falar No vídeo não Vou deixar No próximo Esse terreno Todo aqui Eu tenho Informação Vou deixar Pra saltar No próximo Vídeo Todo esse Terreno Aqui ó Informação Que chegou Na central Do Zedrone Bora dar Uma acelerada Aqui agora Essa área Essa área Do vídeo Essa parte Do vídeo Toda essa parte Aqui galera Tem novidade Aí Eu vou Fazer um Take mais detalhado E aí Me cobre No próximo Vídeo Vou retornar Aqui Um vídeo Exploratório Um girozinho Rápido Aqui Na cidade Sempre trazendo Um take Pra vocês Prefeitura De Itabuna Pra quem Não conhece Na avenida Precisa Isabel Olha que bacana Esse take Sozinho Lá Se pondo Fazer um Um take Cinematográfico Aqui agora Pra vocês Um Pegar lá O estádio Luiz Viana Filho Fazendo um Era atualizada Feio de tarde Cortam aí Galera Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Valeu gente Tchau 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 Tchau